Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi e hoje nós vamos conversar sobre saúde global. Então vem comigo! Muitas pessoas vivem me mandando perguntas de o que fazer para melhorar a saúde. A questão é que a saúde é uma situação complexa, como essa árvore aqui. Não há dúvidas que todas as doenças existem uma predisposição genética. Mas a genética é determinante? Não! A genética aumenta o risco. E hoje em dia a gente sabe que os maiores fatores de doença estão relacionados a hábitos, como por exemplo hábitos alimentares e há hábitos de fazer exercício regularmente. Então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, onde eu vou frisar 10 pontos importantes que eu acho fundamental que vocês tomem cuidado para o equilíbrio global da saúde. O primeiro ponto fundamental, logicamente, é a prática regular de atividade física. Não há dúvidas que quem faz atividade física regularmente tem mais saúde. Estudos já mostraram que a atividade física ajuda a melhorar a imunidade, ajuda a melhorar a glicose, ajuda a melhorar a pressão arterial, ajuda a melhorar o colesterol, ajuda a melhorar o estresse, ou seja, e diminui o risco de doenças. E a recomendação para todo mundo é que você tenha pelo menos 5 vezes na semana de atividade física aeróbica, no mínimo 30 minutos de moderada intensidade, e 2 vezes por semana exercício de força. Um exemplo é musculação. Assim você trabalhando todos os grupos musculares, pelo menos uma vez na semana. Segundo ponto importante é a alimentação. Não há dúvidas que você ter um hábito alimentar saudável diminui o risco de doenças. No meu ponto de vista, a regra número 1 de uma alimentação saudável é você ter o consumo de 5 a 9 porções de vegetais, legumes e frutas por dia. O mais colorido possível, porque aí a alimentação vai ser rica em fibras, rica em vitaminas, rica em antioxidantes, rica em flavonoides, e os estudos já demonstraram que quem tem isso tem menos doença, tem menos diabetes, tem menos infarto, tem menos câncer e doenças crônicas. Terceiro ponto importante é controlar o estresse oxidativo. Estresse oxidativo é um processo natural da vida. Está todo mundo oxidando. Você está envelhecendo, você está oxidando. Porém, em algumas situações, faz você oxidar mais. Como, por exemplo, maus hábitos alimentares, pobres em antioxidantes. Como eu falei para vocês, que uma alimentação colorida é fundamental. Hábitos como cigarro faz você oxidar mais. E existem algumas doenças, como, por exemplo, diabetes, devido ao aumento da glicose, faz você aumentar o estresse oxidativo, a inflamação e a glicação. Aumentando o risco de doenças. Outra situação que faz você aumentar o estresse oxidativo é a deficiência de alguns nutrientes, como, por exemplo, vitaminas e minerais com ação antioxidantes. Nós podemos citar a deficiência da vitamina C, da vitamina A, da vitamina E, e deficiência de zinco, deficiência de selênio. Por isso, mais uma vez, uma alimentação equilibrada é fundamental para você evitar o estresse oxidativo. E, às vezes, quando você tiver deficiência, você pode recorrer, sim, à suplementação nutricional, que pode, então, contribuir para melhorar esse processo que aumenta o risco de doenças. Quarto ponto importante é o controle da inflamação. Infelizmente, existem várias situações que geram um estado de inflamação crônica no seu corpo. Como, por exemplo, excesso de peso. Principalmente, aquela gordura abdominal, a gordura visceral, que é considerada uma gordura inflamatória, aumentando o risco de doenças. Então, diminuir o processo inflamatório crônico é fundamental para ajudar a melhorar a sua saúde. Além disso, existem vários alimentos que aumentam a inflamação. Nós podemos citar o excesso de consumo de açúcar, de gordura trans, excesso de carne vermelha e, até mesmo, excesso de glúten, que são alimentos que têm uma característica em excesso de aumentar a inflamação. Outro ponto importante para o controle da inflamação é o consumo de gorduras saudáveis, como, por exemplo, do ômega 3. Ômega 3 é a gordura do óleo de peixe. Estudos já demonstraram que a relação ômega 6, ômega 3 elevada está relacionado ao aumento da inflamação crônica, predispondo a doenças, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares. Quinto ponto importante é você ter um sono de qualidade. Eu já falei para vocês em inúmeros vídeos anteriores da importância do sono para a saúde. Estudos já demonstraram que um sono de má qualidade ou ter menos de 6 horas de sono por noite aumenta o risco de doenças. De várias doenças. Diabetes, doenças cardiovasculares, depressão, aumenta a compulsão alimentar. Então, não há dúvidas que ter um sono equilibrado é um dos pilares fundamentais da saúde. Sexto ponto importante é o controle do estresse. Estudos já demonstraram que quando você está estressado cronicamente, você desequilibra o seu sistema hipotálamo, hipófise adrenal, fazendo você produzir altos níveis de cortisol, além de alterar o seu sistema nervoso autonômico, predispondo às doenças, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes. E isso é fundamental ser equilibrado. E dois pontos essenciais para você melhorar o seu estresse, não há dúvida que é você ter um sono de qualidade e você ter a prática regular de atividade física. Principalmente, atividade física aeróbica. Estudos já demonstraram que a atividade física aeróbica ajuda na regulagem do seu sistema nervoso autonômico. Justamente, o sistema nervoso que é alterado quando você está estressado. Sétimo, nós podemos falar sobre a saúde intestinal. Nos últimos anos, as pesquisas têm demonstrado que o equilíbrio da saúde intestinal, da microbiota intestinal, é fundamental para a saúde em vários aspectos. Estudos já demonstraram que quando você tem uma flora intestinal desequilibrada, você tem alterações imunológicas, você pode ter alterações, inclusive, metabólicas, aumentando o risco de obesidade e diabetes, como também há processos alérgicos e até mesmo alteração do seu sistema nervoso central, alterando a química cerebral. Então, não há dúvidas que para você melhorar a sua saúde intestinal, é importante que você tenha uma alimentação de qualidade. Mais uma vez, o mais importante para você ter uma saúde intestinal, é você ter o consumo de muitos vegetais, muitas fibras, ter uma hidratação adequada e evitar os alimentos inflamatórios. Oitavo ponto importante é a imunidade. Como eu falei para vocês, a saúde intestinal é importantíssima para a questão imunológica, mas também a parte nutricional é fundamental. Tem várias vitaminas e minerais que são fundamentais para a imunidade. Nós podemos citar a vitamina C, o zinco, a vitamina A, a vitamina D. E você ter deficiências nutricionais podem alterar a imunidade, predispondo, por exemplo, infecções. Outra situação que é fundamental para a imunidade é a programação metabólica. Estudos têm mostrado que, dependendo do hábito alimentar da mãe, dependendo do que aconteceu com a mãe durante a gestação, isso pode gerar alterações imunológicas que a criança, infelizmente, vai carregar pelo resto da vida. Então, o que eu costumo falar sempre com meus pacientes é que a prevenção das doenças começa muito mais cedo do que a gente imagina. Nono ponto importante é das toxinas ambientais. Infelizmente, nós vivemos num mundo extremamente poluído. A cada ano que passa, está pior. Nós entramos em contato com milhares de tóxicos todos os dias e isso pode aumentar o risco de doenças. Nós podemos citar os agrotóxicos, os metais pesados, os produtos de plástico, os conservantes, os corantes, os produtos de combustão de gasolina. Inclusive, muitos desses tóxicos podem ter ação hormonal, como, por exemplo, os interferentes endócrinos, podendo alterar, ativar alguns receptores hormonais ou bloquear, ou seja, alterando o seu equilíbrio hormonal e predispondo a doenças. Então, não há dúvidas que você ter hábitos saudáveis, como, por exemplo, não fumar, priorizar uma alimentação natural, principalmente orgânica, sem industrializados, praticar atividade física regularmente, ajuda você a se contaminar menos, até mesmo a eliminar mais fácil essas toxinas, que os estudos já mostraram que está aumentando o risco de doenças. Nós podemos citar as doenças como, por exemplo, Alzheimer, doença cardiovascular, diabetes e até mesmo câncer. E muitas vezes, dependendo dos níveis de tóxicos, é necessário que você faça um tratamento, diminuindo, assim, o risco de doenças. Décima situação é o equilíbrio hormonal. Não há dúvidas que o equilíbrio dos hormônios é fundamental para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida. Existem vários hormônios que são importantes para a sua saúde, como, por exemplo, esteroides sexuais, como estradiol, testosterona, progesterona, hormônios tiroidianos, cortisol. E quando você tem algum distúrbio desses hormônios, você pode aumentar o risco de várias doenças, como osteoporose, doenças cardiovasculares, diabetes, demências. Então, buscar esse equilíbrio é fundamental, tanto para a sua saúde, como também para a sua qualidade de vida. Vocês viram que muitas dessas coisas estão interligadas. Uma coisa é dependente da outra, uma coisa pode desequilibrar a outra. Um exemplo, não tem como você melhorar seu intestino sem ter uma alimentação de qualidade. Não tem como você melhorar o seu estresse sem ter um sono de qualidade. Não tem como você melhorar o estresse oxidativo se você tiver muito tóxico dentro do seu corpo. Por isso que é importante você buscar o equilíbrio global. O nosso corpo está inteiramente interligado. Então é isso, pessoal. Para vocês que buscam melhorar a sua saúde global, é importante prática regular de atividade física, alimentação equilibrada, controle do estresse oxidativo, evitar as toxinas ambientais, controle da inflamação, melhorar a microbiota intestinal, melhorar o sono, controle do estresse, melhora da imunidade e o equilíbrio hormonal. Até a próxima e muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto